Por aí não vai saber nada, hein, Rai? O melhor é pro outro lado, né? Eita, mãe! Não, tô gravando mesmo. Tô gravando e vou mostrar pra sua mãe. Tinha pato! Toma, esse é tuyo. O que é? Quem é? Foi gravando, não tinha o que não... É? É... Tira, não tinha o que não... Coa aí, lá, coa aí, lá, coa aí? Não! Não, 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 não...